Salve amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil, diretamente aqui do Rio de Janeiro, no On The Round Experience Ford, uma nova Ford aparecendo aí e trazendo agora, agora é uma importadora, então a gente tem um evento aqui para degustar o Mustang Mach 1, a Ford Bronco e a Ford Ranger, e é isso aí, e eu espero que vocês gostem, porque está muito interessante, você tem uma tomada de tempo na linha reta com o Mustang, você tem a demonstração de capacidade off-road com a Bronco, e rampa, torção de chassi, essas coisas, capacidade de tração também com a Ranger, bem legal, está muito, muito maneiro, e vamos começar agora a brincadeira, vai ser bem legal. Vamos nessa, o que que eu faço aqui, para onde eu vou? Pode seguir aqui, eu tô no normal, né, eu tô no... 4x2, o percurso todo ele vai ser feito no 4x2, para demonstrar a capacidade da picape que é... Legal. Aí você vai parar na cancela, tá? Quer dizer que eu vou subir isso aí no 4x2? Vai subir no 4x2. E o carro tá cheio de peso com aquele ali? Carregado com 300 quilos. Legal. E ela faz com o pé nas costas. Torque é torque, né, cara? Então... É, é muito torque. O que que acontece? Esse percurso, ele vai ser feito no todo, todo no 4x2, tá? O que que vai ter diferença é que, ó, os controles aqui que a gente vai precisar acionar. Lá na frente eu vou te falar para fazer o acionamento deles, tá? Aham. Esse daqui é o controle de descida, tá? Então esse controle de descida, é... Você não é necessário acionar o freio de maneira nenhuma na descida. Ok. Então ali é uma descida bem inclinada, tá? E mesmo assim você não vai ser necessário acionar o freio. Ok. De maneira nenhuma, tá? Ok. Só que lá eu vou te dar o comando e aí a gente faz ele certinho. Então vamos indo aí. Pode ir. Aí aqui você vai subir até passar a primeira bandeira do seu retrovisor. Ok. Pode vir mais para o meu lado. Ah, essa primeira bandeira aqui, ó. Isso, pode passar dela. Pode vir mais. Aí, pisando o freio. Pronto. Aí aqui a gente vai testar o assistente de partida em rampa. Certo. Tá? A Ranger, ela segura 3 segundos para você soltar o freio e ela não desce. Ah, legal. 3 segundos ela desce, tá? E eu não vou travar o diferencial, não vou fazer nada. Eu vou do jeito que... Do jeito que tá aqui. Que interessante. Normal, tudo desligado. Tá bom? Pode fazer aí, então. Solta o freio, ela vai segurar 3 segundos e aí você pisa de novo no freio quando ela andar. Quando ela andar para trás. Pode soltar. Aí, ó. Aí, ó. Interessante. Certo? Então é esse tempo para você ver que a inclinação da rampa, a gente está praticamente deitado aqui. Sim, sim. E ela segura. Segurou na boa. Perfeito. Quando tiver seguro, pode seguir até a próxima bandeira. Do jeito que tá aqui, sem apertar nenhum botão. Então, vamos nessa. Nada como um 3.2, 5 cilindros aí. Boa. Que beleza. Torque de sobra. Opa. Pode segurar o freio. Pode segurar o freio. Segura, parou. Aí. Aqui a gente vai testar o assistente de descida. Certo. Que eu te falei. É esse botão aqui. Pode apertar ele. Esse aqui. E ele acusa ali no painel. Controle de descida em rampa pronto. Pronto. Acabou. Só soltar o freio. Segurar as duas mãos bem firmes no volante. Solta 100% o freio. E ela vai fazer tudo sozinha. Ela vai finalizar a traseira sozinha também. Não precisa acelerar, não precisa frear. Ah, tá. Ela... Ela finaliza sozinha. Aí. Agora você... Libera aqui. Desligado. Desligado. Só fazer a curva. Pode não entregar. Aqui, a Ranger, ela tem capacidade de 45 graus de inclinação. Certo. E a gente vai testar também quando ela distraciona. Certo. Quando ela vai subir aqui, ela vai fazer o pêndulo. Certo. Quando ela distracionar, você freia e para, que aí eu vou fazer outro teste com você, tá? Vamos lá, gente. Olha. Olha, vai pendular. Ou seja, vai ficar com roda no ar. Isso. Pode frear. Ó, certo, ó. Aqui, ela já tá solta. Já tá solta. Ela não tá tão solta, porque a gente não subiu tanto. Se solta. Quer que volte? Não, não. Pode ficar sossegado. E aí, ó. Mesmo assim, ó. Ela tá suspensa lá atrás. Entendi. Ela abre e fecha. É, isso que eu ia falar. Legal. Não tá tendo torção de chassi. Não tem torção. Eu posso abrir a porta traseira numa boa, abrir e fechar. Aqui, tá tudo certo. Tranquilo. Legal. É... Aí, ó. Aqui, pra facilitar a saída, você vai ligar o bloqueio de diferencial. Três segundos. Aí, ó. Tem que segurar. Aham. Não, então segura, então. Isso. Aí, ó. Acusou. Amarelinho ali embaixo. Só pra gente explicar aqui o que que acontece. Eu vou perder essa compensação que é traseira, né? Na realidade... É tudo? É meia central? É. Ele vai fazer... Esse bloqueio, ele vai fazer as duas rodas girarem iguais. Não, então. Mas é a traseira, né? Isso. Então, é o bloqueio traseiro, ou seja, perde a compensação. Eu não posso fazer curva com isso. A não ser que seja no off-road. Exato. É isso? Por quê? Na realidade, assim, isso aqui você vai utilizar pra esses casos que uma das rodas perde tração. Perde tração, justamente. Tanto é que essa curva aqui a gente não consegue fazer com ele acionado de maneira normal. Ele vai bem travado. Exatamente. Porque as duas rodas não pode seguir. A roda traseira bateu no suporte e você para. Aí, parou. Parou. Pode dizer assim. Agora vamos... Três segundos também pra... Foi. Agora você pode sair, pode ir bem pra lá. Pode ir mais. Isso. Show de bola. Pode fazer a curva mais aberta. Não derruba o cone fazendo a volta rápida no bronco e derruba o cone manobrando a ranja. É sacanagem, né? Pode vir sem medo pra cá. Distracionou, tá vendo? É, que legal o controle de tração aí. Exato. Aí você aciona... De novo trava o diferencial. Isso. Foi. Pode ir. Foi? Foi. Aí, ó. Pode ir. Que legal. Tá vendo? Tá vendo? Show de bola. Melódico. Pode ligar ele. Aqui a gente vai testar a suspensão. O conforto da suspensão. Olha como é que molheja. Que legal. É. Sai da direita. Deve ser independente na frente e um eixo de torção, alguma coisa atrás, né? Isso. Você percebe que mesmo sendo bem brusco, o exercício ali, ele não dá aquela fisgada na coroa. Verdade. ar? O самый... O��... Onde? 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 Legenda Adriana Zanotto